Abertura 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 vai 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 Viva, 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 vem, viva. Tireia, ei paura, viva, 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 viva. Te full portou emska. Te cui dão que a filha a z powitter a luma na Tular do governo, iban, sraio em treina, brother. Vai ver, vai ver, vai ver, eu vou. A chronicicaria do centro de pre ice. Ok, a publicly learner, né. Cheg, sí, sí, sim! Viva, 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 viva! Obrigado. 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí, e aí? 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 E aí? E aí? E aí? E aí E aí? E aí 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 E aí